Lá vem o hater idiota correndo atrás de mim O hater idiota que não tem alma e nem coração Reteando tão alto, querendo me desafiar Se ele me hater, ele vai aí negativar O hater idiota que não tem alma e nem coração Lá vem o hater idiota correndo atrás de mim O hater idiota que não tem alma e nem coração Reteando tão alto, querendo me desafiar Se ele me hater, ele vai aí negativar O hater idiota que não tem alma e nem coração E obviamente eu só passei pra lembrar que tá rolando live agora Da hitbox.tv barra gamecílios, né? Lá vem o hater correndo atrás de mim O hater invejoso que não tem alma e nem coração Lá vem o hater idiota que não tem alma e nem coração Lá vem o hater idiota que não tem alma e nem coração E aí